A Maria e eu sou o João e hoje a gente veio gravar mais um vídeo de free file aqui no canal e eu ganhei o cachorro como vocês podem ver, eu lidei a minha Kelly mas eu nunca quero fazer nesse tempo porque eu sou muito idiota porque eu sou um burro, é isso que eu sou, uma bosta então gente, eu vou pedir pra vocês uma coisa muito e muito fácil não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e não se esqueça da notificação do sininho e isso ajuda a fortalecer o canal, né Maria? sim enquanto eu carrego o meu óleo nossa, como que é que é? Maria, a carne do chão está me entrando já é Maria Maria, Maria, vamos jogar Invasão do Zumbi depois dessa partida? gravando pro povão vamos Maria, vamos gravar depois buga a minha mente vamos vamos gravar Invasão do Zumbi? vamos eu vou tomar um banho eu só vou gravar Invasão do Zumbi você tá caindo por aí, caramba quero morrer logo nesse partido, mas já tá tô indo não é mesmo? ah, sei o que eu vou fazer? eu sei o que eu vou fazer vamos cair na região que todo mundo tá pulando iiii tá todo mundo pulando aí? é bimazaque, né? aí todo mundo mete tiro na região ah não, sabe aqueles galão? faz assim de morrer? tem várias gente caindo aqui sabe aqueles galão de coisas? aqueles galão de aí ai agulha me ai ei mano, eu tambémhm eu também eu também ele ele aqui eu não eu 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 vou tentar matar um aqui vai Maria, logo esse cara me irritou tem como desistir já desiste desiste garota, desiste morri isso aí garoto, você fez certo vai logo mais Maria Eduarda desiste, vamos gravar a invasão zumbi é assim que se chama a galerinha vamos jogar a invasão zumbi é bem legal a invasão zumbi Maria vamos jogar a invasão zumbi aí morri, beleza isso aí Maria Eduarda tem que ser assim minha filha tem que ser assim, tem que morrer na hora que nós não, tipo assim, a gente tava na intenção de gravar no clássico no modo clássico aí eu pensei vamos gravar a invasão zumbi porque a gente nunca gravou, revolta mortal, acho que é revolta mortal né, é assim que se pronuncia mas no próximo dia a gente vai jogar a ranqueada não posso o que aconteceu, tá? ó, a invasão zumbi sobe sábado revolta mortal eu falei errado ah tá ai, revolta mortal desculpa gente, é revolta mortal falei errado me desculpa que eu sou um chama vai mano, chama o caramba nossa, dá muito medo daqueles zumbisão mas vamos que vamos ó, minha skyzona dourada minha skyzona dourada roubar a cena em qualquer quebrada copiando a música ó, meduradão fiel eu sou mega estilo você é louco o meu bugou olha que lindo gente a bugação calma aí gente o meu tá carregando mariana, deixa ninguém me matar porque ai Maria, eu queria colocar esses capacetinhos como é que eu faço? pode ser colocado no escuro no escuro? mas eu já coloquei no escuro gente, que roubada mas eu não tive a mão ai gente eu espero que ele tá meditando vou até baixar então gente eu baixei o som aqui Maria, baixa o seu som também ai tô gravando mãe meu celular bugou meu celular bugou ai meu celular bugou ai meu celular bugou meu celular eu não consegui não sair eu sei eu sei que bugou nossa que viado desculpa gente falei sem querer tapou da minha boca 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 revivir olha que lindo que ser lindo eu nasci olha vamos que vamos vamos matar esses zumbis feios caralho esse zumbi é mais feio que não sei o que meu tá louco mas pai eu podia fazer um bem bonito né porque Deus que me perdoe oh filho pai não sei que você tá bugando eu jogo eu jogo você eu jogo meu celular na privada você duvida? você duvida? ah vai ficar duvidando ai que raro mas eu quero desistir eu não tô contando mais Senhor Jesus Pai amado é o nosso que está no céu santificado Jesus amado vai fi vamos que vamos moleque 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 eu tô com a eu tô com essa menina como é que chama essa menina mesmo Maria? eu tô com ela? Kelly a Kelly que então a Kelly eu tô com a Kelly ela é muito linda como vocês podem ver eu tô com o especial o clean pra não espantar a feiura mas tudo certo eu gosto da Kelly porque ela corre rápido não muito rápido vamos dizer assim ai que rapidez que habilitação Maria, você quer fazer parkour? vem cá segue aqui oxi Maria Duarte vem aqui cor na mansa vai ter que fazer parkour porque você entra lá dentro vem aqui ai Maria de palhaço ela já é uma palhaça vem aqui vem aqui vai ter uma palhaça com meus amigos falou pra vocês ai vamos derrotar o Ender o Ender eu não tô no Minecraft agora que eu não tô só a Maria que eu fofinho vem aqui com a gente ah tá Maria ai deixa eu ajudar a minha irmã ali porque ela tá com já cheguei aqui mas tá fazendo vídeo mãe é que mamãe eu tô com a minha 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 tem que ter confiança isso não pode gente que viado ai que viado desculpa desculpa não foi minha intenção de novo né Jesus amado ai gente eu estou muito dando esse jogo eu não matei um só mano eu odeio esse cara um diacho só que eu matei um diacho só gente um diacho aquele bicho feio aqui do sei lá como é que chama Jesus amado o que é isso isso aqui não é um zumbi isso aqui é uma feiura um castigo de Deus Jesus o que é isso caramba que coisa é essa mano você é louco isso aí não é isso aí esse um bicho é muito feio não tem um bonito não gente você não deu uma não existe um zumbi bonito só no meu namorado é um zumbi que ele é bonito verdade só no meu namorado é um zumbi mesmo porque o resto o resto nossa senhora pai nosso tem a desnacausa olha nesse jogo olha nesse jogo nesse jogo olha a cara desse bicho o capeta tá invocando você é louco você é louco você é louco você é louco cachoeira a cachoeira tá longe não sei porque ela não cobrou 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 tomou 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 ai gente tá cheia eu peguei aquela música ai tem medo vai Maria vou matar todo mundo a espécie mano tá muito difícil de verdade ai ai só me derrubaram aqui ai gente fodeu 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 daqui nossa senhora tem a deus na causa ai vou fazer parkour fazer um parkour ali só pra mim sair daqui porque eu não quero ficar aqui Maria só segue ai mas eu vou ter que ficar aqui na casa pra mim te ajudar eu faço parte do vídeo eu sou eu sou eu sou eu não sou eu faço parte do vídeo eu e você somos donos do vídeo eu ia ficar ali esperando do mundo eu vou matar o boss ai menina não dá que meu Deus bicha louva ai vai me guarda que eu devo você gente porque esses zumbis estão bem perto de mim vai tomar no rama imagina se não é jabiraca gente eu estou matando os carinha com a pistolinha onde você viu Jesus carinha feio ou free fire melhor esses carinha feio ai mas eu tenho kit eu estou precisando senão eu vou morrer só tem deus na causa Maria ai 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 que bom Maria Maria me ajuda aqui peraí peraí me derrubaram aqui socorro ai gente eu vou ficar ali só pra mim conseguir mais vida ai ai Maria nosso canal ai não socorro ai meu Deus ai eu vou morrer eu não vou dormir demais cadê aqueles negócio lá de ai eu tenho uma granada não sei ai eu vou ficar aqui carinha bonita Maria você tem kit eu preciso de kit vem cá esses bichos peios ai do capeta não tem como dar kit para as pessoas não tem ai é verdade ai vou morrer ai sai ai é agora eu vou virar rebota já estou doido só daqui só daqui vai morrer vai morrer tudo mesmo volta na vacuna aqui nem idioma gente tá pronto que tá com aaaah 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 vai reviver em dezoito em dezessete em dezessete gente se você gostou do meu canal não se esqueça de se inscrever deixar o like não se esqueça de se inscrever não se esqueça de se inscrever não se esqueça de ajudar aaaah e se você gostou do meu canal não é verdade Maria? sim uhuuu você tá gostando do vídeo galera? ai meu deus eu fiquei entalada nossa menina é muito épica né épica agora não vai matar o chefão vai matar o chefão tipo eu nossa tem uma média de calcinha aqui tá louco que louco uuuu uuuu mata esse carinha ele foi me pujando ele foi me pujando seu bosta seu bosta seu bosta uuuu desviei na hora seu bosta seu bosta uuuu seu bosta uuuu seu bosta um idiota? eu não quero de idiota por acaso? ah vai 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 4 3 2 1 ai 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 ta vivo ou agora vou matar esse bicho aqui uuu fudeu 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 olha o fudeu uuuu ahhh vou ter um vou ter que matar ele em menos de 3 uuuu fudeu 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 O que é isso? Ai, vou morrer, vou morrer, não! Deus está atravando, mais que minha vida, não! Nossa senhora! Não, 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 não. Eu nem quero jogar calma. Toma, toma na cara, bicho feio, marca do oceano, que que é isso, senhor? O que mais matei aqui, rapaz? Eu fui o último a matar. Não, foi o novinho, alguma coisa. Veja mais um. Agora eu vou estimar novembro. Calma aí, vamos se despedir do povão antes, calma aí, descarregar. Mas tem umas palminhas pra eles. To the knife on. Não, calma aí. Você acha que eu não sei tanto? Não, calma aí. Então foi isso o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Falei um pouco mais. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu quero um abraço aqui. Tchau, galera. Tchau, galera.